é impossível você não pensar em português é impossível é seu idioma materno gente não tem como não pensar em português não existe o idioma quando a gente aprende um outro idioma esse idioma tá ele é chamado de second language então o inglês é english as a second language pronto é inglês como segunda língua como você ele você tem o inglês como segunda língua você tem que aprender ele partindo de uma outra a não ser que você morra nasça de novo de a sorte de nascer no lugar que fala inglês aí você vai falar aí você não vai pensar em português não existe isso gente é uma covardia que fazem com os alunos vamos supor você chega para o novo não fale português aí ele mesmo nosso professor ensina o inglês em português e esse tipo de raciocínio esse tipo de abordagem é quando eu falo que é preguiçoso porque porque o método porque o papel do professor o papel de qualquer professor é ensinar o aluno a estudar é ensinar o caminho segurar na mão do aluno e com ele não jogar responsabilidade para ele não é justo fazer isso com o aluno você transfere a sua responsabilidade de como professor se vira meu irmão se vira você é professor de inglês vai estudar vai se capacitar vai arrumar meios e ajudar a sua o seu aluno a sua aluna para que ele consiga aprender o idioma né sem essa cabeça essa coisa de parar de pensar em português e se vira você não vai dizer o que a gente espera aí você está me seconds ago e então vamos nos comentários e aí e aí e aí